Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezente. Galerinha, vocês querem aprender a fazer como se faz aquela açúcar de confeiteiro? Galera, aquela açúcar super caro, né? E difícil da gente achar, galera. Vamos a fazer com dois ingredientes. Açúcar, uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de amido de milho, galera. Vamos usar o liquidificador. Vou colocar, tem que secar bem o liquidificador, não pode estar molhado. Vou colocar o açúcar e o amido de milho. E vou bater bem, galera. Acho que eu bati. Vou colocar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Saiu uma fumacinha mesmo aqui, galera. Tá vendo? É normal. Galerinha, olha como ficou. Ó. Ficou aquela açúcar de confeiteiro, galera. Se vocês não quiserem colocar amido de milho, só bate o açúcar. Bate bem, até ficar bem ralinho, ó. Olha só. Tá vendo? Vou colocar numa vasilha pra mostrar pra vocês. Galerinha, ó. Peguei uma peneirinha pra dar uma coadinha. Vou peneirar, ó. Tá vendo? Tá vendo como fica? Muito boa. Se precisa de um açúcar de confeiteiro. E não tem. Só fazer caseiro, ó. Tá vendo? Aí você pensa que comprou, mas não comprou, ó. Ó. Dá uma peneiradinha. Vou peneirar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Tá bom, galera? Galera. E aí está pronto o nosso açúcar de confeiteiro. Caseiro, galera. Olha só. Peneirei todo. Quando você estiver batendo o açúcar e o amido de milho no liquidificador, se dá uma leve balançada no liquidificador, pra não ficar dando aquela travada, aí dá uma puçada um pouco, pro liquidificador distanciar um pouquinho, e continua batendo, ó. Olha só. A nossa açúcar de confeiteiro. Que nem eu falei pra vocês. Se quiser colocar amido de milho, coloca. Se não quiser, olha só. Não coloca. Pode ser com açúcar cristal também, galera. Que dá certo também, olha. Olha só. A nossa açúcar de confeiteiro. Olha aqui. Fica bem, ó. Suave. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Olha só, galera. A nossa açúcar de confeiteiro. Rápido e fácil pra fazer, galera. Tem lugar que não vende. Mas você quer colocar em cima de um bolo. E não tem, ó. Pode fazer caseiro. Rápido e fácil de fazer. Pode fazer que vocês não vão se arrepender, galera. Pra quem gostou desse vídeo, deixa aqui um mega like. Quem não é inscrito no meu cabelo, se inscreva. Compartilha com seus amigos, que toda vez que vocês receberam um vídeo, serão os primeiros a receber notificação, galera. Se vocês receberam notificação, vão ser os primeiros a receber notificação, galera. Galera, deixa aqui bastante like pra fortalecer o meu canal. Pro YouTube e recomentar o meu canal. Tá vendo? Galera, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Olha aí, galera. Muito bom. Pode fazer que vocês não vão arrepender. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!